Bom, então, boa noite a todos, numa parceria do Seminário de Lógica da UFBA com o coletivo Lógicas Brasileiras. A gente vai ter a apresentação da Valéria de Paiva, é um dos eventos do dia Carol Blasio, né? É uma celebração à memória da Carol, que nos deixou aí há quase cinco anos já, e é um dia dedicado à celebração também da diversidade na lógica brasileira. Então, é uma satisfação que a gente tenha a Valéria de Paiva falando com a gente aqui nesse evento. Valéria, obrigado. Muito obrigada, Samuel. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que eu não esteja vendo ninguém, como costuma acontecer. E eu queria falar que a gente está fazendo, como o Samuel já indicou, a gente está fazendo uma coisa um pouco diferente hoje. E acho que está todo mundo sabendo que a gente está tentando fazer, criar uma efeméride nova, que a gente está chamando do dia da Carol Blasio, de diversidade na lógica. E, infelizmente, eu também quero falar que ontem, no mesmo dia do aniversário da Carol, que estaria fazendo 38 anos, morreu um grande amigo meu, o professor Lauri Cartunen, com quem eu trabalhei no parque, não sei o quê, e que é uma pessoa muito importante na lógica para a linguística. Vai ser muito... Vamos sentir muita falta dele também. E, como o Samuel também já indicou, o dia Carol Blasio de diversidade na lógica é mais uma invenção das lógicas brasileiras. E aí vocês poderiam perguntar quem são as lógicas brasileiras. são nós, a Gisele, a Elayne e eu. E a gente está atuando, ou tentando atuar, em várias frentes, mas, às vezes, as nossas agendas e os nossos compromissos não funcionam muito bem, e a gente, às vezes, não consegue fazer tudo o que a gente queria fazer. Mas a gente acha que é bem importante essa ideia de contar para os outros por que a gente tem lógicas brasileiras e como isso se relaciona com as propostas da Carol Blasio. Então, algumas razões para a gente ter lógicas brasileiras. A primeira razão é de que as mulheres continuam sendo discriminadas em todas as áreas de CETEM. CETEM é o que eu ouvi dizer que a gente fala no Brasil para STEM. O STEM é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Aí eu fico me perguntando qual é o outro E que tem aqui no CETEM, que é isso, é Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. Não sei de onde vem o outro E. É o outro E, Matemática. Mas não tinha que ser pequenininho, né? Mas, então, a gente acha que a situação continua sendo bastante ruim. E, como eu disse aqui na segunda coisa... Será que não é Engenharia, o outro E? Mas a gente já falou Engenharia, né? A primeira foi Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. Mas aí... Sei lá. Mas não tem muita importância, né? O importante é que a gente sabe quais são as áreas onde as coisas são piores. Mas, na verdade, mulher é discriminada em qualquer área. Nos negócios, na advocacia, na situação de cirurgiões, por exemplo, é de você ter um ataque de nervos. A situação é bastante ruim em todos os lugares. E o que é problemático disso é que muitas vezes as pessoas não veem. E por isso que o teto é chamado de vidro, né? Porque ele é transparente, então as pessoas, às vezes, não veem até baterem de cara nele. E a maioria das pessoas acha que as coisas estão melhorando, que é preciso dar tempo ao tempo. E as coisas não estão melhorando. Então, eu gostaria de passar uns poucos minutos, que eu espero que não seja a metade dessa fala, conversando um pouco sobre essa história de por que as coisas estão tão ruins. alguns dados recentes desse Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março agora, 2022. Uma das primeiras coisas que todo mundo pensa é essa história de que as coisas estão sempre ficando um pouco melhores, ainda que estejam muito devagar, quase parando. Na verdade, nem isso é verdade, né? Porque o World Economic Fund, o WEF, fez umas contas aí, uns parâmetros, tentando mostrar quais são os índices de diferença, de gap mesmo, de diferença entre homens e mulheres. e eles descobriram que, no total, a diferença que dizia que seria acabada em 99 anos, quer dizer, um século, em 2020, agora está para 135 anos. Então, as coisas realmente não estão melhorando garantidamente. Quer dizer, não é para dizer que tudo está piorando, não. Tem algumas coisas que estão melhorando. Os quatro índices que eles estão falando têm a parte econômica, a parte de saúde, a parte de coisas que as mulheres estão fazendo em termos de ficarem mais educadas. educadas, e alguns desses índices estão melhorando, mas, por exemplo, na parte de paridade em política, eles acham que vai levar 145 anos. E, para fechar essa diferença entre homens e mulheres, participação econômica e oportunidade, eles acham que vai levar 267 anos. Então, porque, em particular, nessa pandemia, as mulheres perderam mais empregos do que os homens, uma quantidade bastante grande. 5% de todas as mulheres perderam os empregos, comparado com 3,9% dos homens. E, assim, a gente pensa, às vezes, coisas que, na universidade, na academia, nessas partes mais socialmente, como direi, socialmente mais estabelecidas, ou com menos problemas de sobrevivência imediata, é que as coisas estão melhores. Mas, na verdade, não estão. É essa parte da transparência do teto de vidro que eu estava querendo falar um pouquinho e que, por exemplo, esses dados que eu estou mostrando aqui vêm da Harvard Business School. E o que acontece é que, muitas vezes, os homens pensam que as diferenças de gênero nos lugares de trabalho são devidas a escolhas individuais das mulheres. Então, eles acham que... Todo mundo sabe que tem várias situações onde as mulheres são realmente discriminadas, mas a gente imagina que, na universidade, numa universidade chique que nem Stanford, que isso seria menos comum. E esse pessoal da Harvard Business School fez um estudo bem grande, na verdade, com o pessoal de biotecnologia. E o que acontece é que os homens, quando perguntavam, perguntados, achavam que, na verdade, as mulheres estavam... que o lugar de trabalho deles era bem razoável, que as mulheres podiam encontrar... fazer seu potencial total sem nenhum problema, enquanto... Enquanto, se... Enquanto, 36% das mulheres acreditavam nessa história. E, enquanto os homens achavam que... O problema era que as mulheres queriam fazer essa coisa de equilíbrio entre trabalho e família, as mulheres diziam que não, a história não é essa. A história é que tem muitas barreiras ao avanço das mulheres, que são fatores sistêmicos, de tipo estereotipação e exclusão das redes de comunicação e influência. Então, eu acho que essa diferença de percepção entre homens e mulheres é uma coisa bastante importante. E eu acho que um dos problemas que a gente está tendo é que atualmente tem muita falação, muita enrolação em relação ao Dia da Mulher e as ações para as mulheres, mas a gente precisa de ação menos falação. Quer dizer... Mas eu queria mostrar também uma coisa mais ou menos positiva, que é esse robozinho que o pessoal lá na Inglaterra, no Reino Unido, conseguiu criar, que toda vez que uma companhia twitta coisas, platitudes, como eles dizem, palavras vazias, só para dizer que eles são a favor das mulheres, o robô vai lá nos dados do governo e verifica qual é a diferença entre os salários dos homens e das mulheres naquela companhia. Porque no Reino Unido, toda empresa com mais de 250 empregados tem que reportar as diferenças salariais, então você tem essa possibilidade de mostrar quão ruim esses caras estão sendo, quanta gente que fica falando, fazendo de conta, que está fazendo um esforço, e na verdade é simplesmente falso, é simplesmente para aplacar, para fazer propaganda de uma coisa que eles não fizeram. E assim, você pode pensar, bom, Valéria, mas isso é problema do mundo desenvolvido, não sei quanto que a gente tem de leis que forcem as companhias grandes ou médias a contarem quais são as diferenças salariais, certamente aqui nos Estados Unidos não tem nenhuma lei fazendo isso, ninguém sabe o salário de ninguém, ninguém sabe, não tem escalas de lugar nenhum, mas na verdade em outros lugares a patriarquia, eu queria usar patriarquia em vez patriarcado, eu sei que a gente na verdade normalmente usa patriarcado, mas eu acho assim que seria bom ter duas palavras, uma mais sobre o sistema, que aí a gente tem a matriarquia, o matriarcado e o patriarcado, e a patriarquia é ruim mesmo. E aí eu estou mostrando que nas situações que a gente estava discutindo é uma questão de dinheiro, é uma questão de ser considerado subclasse, mas a situação vai do pior para o muito mais pior. E a situação no Brasil em particular é um caso horroroso em termos de feminicídio. Eu acho que, eu não sei se é porque no Brasil tem esse pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que faz, que anota e que todo ano produz as estatísticas, enquanto que em outros países talvez não existam tantas, as pessoas não estejam ligando tanto para isso, ou se realmente o Brasil é muito pior do que outros lugares e os números são absurdos, a gente morre de vergonha. E com essas coisas todas terríveis, a gente ficou pensando, nós, as lógicas brasileiras, que a gente precisava fazer alguma coisa para lutar melhor contra as dificuldades, em particular, dentro da nossa área em particular, que é a lógica, lógica de computação, lógica matemática, lógica filosófica, que a gente acha que a gente precisa celebrar a vida, o trabalho e a resistência das mulheres. Então, apesar de toda dificuldade, a gente vai em frente, porque as nossas comunidades precisam da gente, e ninguém melhor para simbolizar essa ideia de resistência e de fazer as coisas porque as nossas comunidades precisam da gente mais do que a Carol. O que eu estava falando é que eu acho que as situações que eu estava descrevendo são todas muito tristes e muito necessárias. A gente tem que, todo mundo, pensar mais nelas. Mas a gente também, a gente, e aí eu estou falando no nome das lógicas brasileiras, a gente também acha que é muito importante celebrar a vida, o trabalho e a resistência das mulheres. nós todas fazemos muitas coisas e, apesar de toda dificuldade, a gente vai em frente porque a gente sabe que as nossas comunidades precisam da gente e não tem ninguém melhor para simbolizar essa atitude de vamos que vamos porque as nossas comunidades precisam da gente do que a Carol Blasio. Então, a gente resolveu que vamos tentar fazer essa efeméride todo ano se a gente conseguir com pequenas coisas, com textos, com vídeos, com blog posts, porque a ideia inicial era um pouco assim de fazer um dia da Ada Lovelace mais brasileiro, porque as nossas, porque a gente também tem as nossas dificuldades, as nossas coisas que precisam ser discutidas e celebradas. A gente quer celebrar e a Carol é a pessoa ideal para ser o nosso símbolo de resistência e de carinho, calma e realmente dedicação à comunidade lógica como um todo. E agora eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa porque eu quero começar a falar mais de lógica matemática, então vou trocar um pouquinho o estilo do disco. Então, eu achei que era um bom lugar para parar e ver se alguém quer falar alguma coisa. Eu, Ítala, posso? Vai em frente, Ítala. Valéria, um abraço especial a você. Eu quero, assim, muito rapidamente cumprimentar as lógicas brasileiras, as três lógicas, um abraço afetuoso de uma outra lógica brasileira e cumprimentá-las pelo evento, pela ideia, pela homenagem para a Carol, agradecer também aos lógicos brasileiros aqui presentes que estão nos apoiando, né? E nos dão o ombro, assim, carinhoso. E um abraço especial para o João Marcos, porque eu estou vendo aqui a figurinha da Carol tão linda, com sorriso, com a Maia no colo, e dizer que eu sei que o João Marcos tem procurado manter o colo da Carol na Maia. Eu acho que ele tem continuado esse colo, eu sei que ele é um pai dedicadíssimo e que ele acompanha com muito carinho e procura se superar na assistência para a Maia. Então, eu estou vendo esse colo aqui, a Maia perdeu o colo da Carol muito cedo, mas o João Marcos tem garantido esse colo. Então, eu acho que a gente aproveita e homenageia o João Marcos aqui também, É, verdade. Concordamos completamente. Eu só ia discordar de que você falou assim, você lembrando, eu quero agradecer as três lógicas brasileiras, não, a gente está querendo falar em termos de muito mais do que nós três. Não, eu sei, nós somos todas uma só, nós somos todas uma só, mas, na verdade, o grupo, a ideia, o evento é criado por vocês três. E, aliás, fizeram uma sessão, aquela entrevista belíssima, foi muito agradável, muito simpática, aquela graça. Obrigada, Ita. Um abraço para todas, um abraço especial para o João Marcos também e para a Mari. Oba! Também acho, um abraço especial para o João Marcos e para a Mari. Então, tá. Então, agora, vamos falar um pouquinho de abstrações, de problemas e de lógica matemática. Eu queria começar dizendo que muita gente na minha área de lógica, e isso todo mundo aqui nesse grupo sabe que as áreas de lógica são bastante diferentes umas das outras, mas tem muita gente na minha área de lógica que acha que o nosso maior problema é encontrar as abstrações corretas, the right abstractions, as mais apropriadas para um certo problema em discussão que fica meio assim, nebuloso, meio no fundo da cabeça das pessoas e eu estou falando que acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre esse tipo de procura mesmo, esse tipo de questão científica. E, como eu estava falando, depende muito a resposta para essa coisa de quais são as abstrações corretas, depende muito do tipo de abstração do que a gente está falando, de abstração do quê, abstração para quê, abstração aonde, porque se essas abstrações forem, por exemplo, em programação, tem muita coisa no Google sobre o nível correto de abstração de código, mas não tem nenhuma, mas cada uma dessas diferentes áreas onde a gente se preocupa com abstrações vão ter diferentes critérios e vão ter abstrações corretas para finalidades diferentes. E aí, eu acho que eu queria responder essa pergunta de quais são as melhores abstrações pelo, assim, não querendo ser muito, muito egocentrista, mas sendo, eu queria responder essa pergunta em termos de quais são, como é que a gente faz para encontrar abstrações apropriadas para a matemática. para encontrar as abstrações apropriadas para a matemática, eu acho que a resposta fica um pouquinho mais fácil, porque eu acho que a resposta é a teoria de categorias, a correspondência Curry-Howard e lógica categórica. E aí, vocês podem não gostar, mas é o que vocês vão ouvir nos próximos 15 minutos. E, na verdade, eu acho que a gente falar de abstrações, mesmo que seja uma coisa que as pessoas falam muito em computação, é uma maneira um pouco, é menos importante falar de abstração do que falar de problemas. E esse trabalho que eu quero descrever para vocês, quer dizer, na verdade, eu não vou descrever o trabalho inteiro, eu vou falar só de um pedacinho do trabalho, que, na verdade, é, na verdade, muito mais do Samuel do que é meu, mas eu quero mostrar a minha janelinha no nosso trabalho. E esse trabalho, então, vem, na verdade, do Komogorov. Em 1932, o Komogorov escreveu esse paper chamado On the Interpretation of Intuitionistic Logic, cuja tradução em inglês apareceu em 1991 nos trabalhos Selected Works do Komogorov. e todo mundo sabe que o Komogorov era um gênio completo, e fez coisas superinteressantes e diferentes umas das outras em várias áreas de matemática, mas essa parte desse paper em particular da interpretação da lógica intucionista é o que faz com que a gente fale atualmente de interpretação BHK, que é a interpretação de Brauer Heights em Komogorov, e nesse paper ele já começa falando, olha, se você não quer pensar em lógica, não tem problema, eu não estou forçando ninguém a pensar em lógica, eu estou querendo só que vocês pensem um pouquinho sobre problemas. E aí ele faz essa interpretação de como é que a gente pode pensar em termos de fórmulas, de pensar sobre fórmulas usando noções de problemas. Então foi uma surpresa para mim muito grande ver que mais ou menos recentemente descobri quando o Wagner-Sanz fez uma palestra sobre a teoria de problemas do Veloso, e o Veloso se remontava ao Komogorov, eu escrevi rapidamente para o Samuel dizendo, peraí Samuel, você está vendo isso? Isso aqui é igualzinho ao que a gente está fazendo, a gente está até trabalhando juntos quase há dez anos, eu e o Samuel. Isso parece uma coisa muito parecida com o que nós estamos fazendo. E foi aí que é dessa ideia que esse paper que eu estou querendo falar um pedacinho vem. E aí eu não sei como é que a gente vai falar em site em português, eu vi até que as pessoas estão usando em inglês mesmo, mas a gente sempre fala um pouco de cair a ficha, né? E eu acho, então eu comecei a falar essa história da ficha do Blas, porque o Blas, o Andreas Blas, em 1995, escreveu um paper super interessante chamado Perguntas e Respostas, uma categoria que aparece na lógica linear, na teoria de complexidade e na teoria de conjuntos. Isso aparece no livro Advances in Linealogic, que é editado pelo Renier, Gerard, Lafon, sei lá, não lembro mais. Mas o que o Blas falou que foi super diferente e que fez com que eu e o Samuel começássemos a trabalhar juntos foi essa história de que ele mostrou que a categoria que eu fiz para minha tese de doutorado, que na verdade modela a lógica linear, que essa categoria na verdade também era usada pelo Peter Votius na análise de características cardinais do contínuo. Uma coisa super de teoria de conjuntos mesmo. Mas o Blas mesmo estava falando olha lá, gente, ela aparece, essa categoria aparece em lógica linear, em teoria de complexidade e em teoria de conjuntos. Essa categoria está em tudo quanto é lugar. E atualmente essa categoria está em mais lugares ainda. Então, eu e o Samuel nessas alturas resolvemos pensar um pouco nessas alturas. Dez anos atrás a gente começou a pensar um pouco se tinha razões mais profundas para essa situação que pode ser que seja realmente uma coincidência matemática, mas que a nós nos parece ser um reflexo de uma coisa mais profunda que a gente ainda está tentando extrair todos os raminhos dessa coisa mais profunda. e eu estou falando tanto em geral eu quero começar um pouquinho a falar um pouquinho da categoria. Eu preciso lembrar todo mundo que categoria se você não quiser pensar muito em coisas muito complicadas você pode pensar simplesmente numa coleção de objetos e numa coleção de morfismos e a única coisa que você tem que lembrar de verdade é que morfismos compõem se eu tiver um morfismo que é que nem uma função de A para B e uma outra de B para C então tem que ser capaz de produzir um morfismo que vai de A para C e que também essa composição tem que ser associativa e a gente tem que ter uma noção de identidade de composição uma função identidade uma função que não muda nada as coisas. Então o Blast começou a pensar nessa categoria que ele encontrou acontecendo nessas nesses cenários tão diferentes ele começou a chamar ele começou a fazer essa brincadeira de chamar essa categoria de PV que ele diz que é para Peter e Valéria ou Paiva and Votjes e como eu estava dizendo os objetos como eu estava dizendo não quero dizer os objetos dessa categoria eles são um pouco mais complicados eu falei que vocês tinham que pensar numa coleção de objetos que a gente normalmente não olha para dentro deles mas nesse caso aqui a gente precisa olhar e quando a gente olha para um objeto dessa categoria ele é uma tripla eles são dois conjuntos que a gente está chamando aqui de A menos e A mais e uma relação entre A menos e A mais uma relação normal nada demais qualquer relação entre A menos e A mais pode ser usada como um A nesse caso eu fico trocando um pouco de notação para ver qual notação que as pessoas acham mais fácil mas às vezes confunde um pouco se vocês começarem a reclamar acharem que as coisas estão mudando muito a cara me avisa mas a coisa que é importante de categoria normalmente como eu estava falando não são os objetos mas são os morfismos são a maneira com que um objeto se transforma num outro objeto e essa transformação tem que ser o que identifica as abstrações apropriadas e a gente então vai ter uma noção de morfismo entre objetos de PV que é bem que é bem não é que é bem mas é um pouco diferente das coisas que normalmente a gente faz em teoria de categorias como como essa como esses exemplos aqui estão como esse exemplo de A menos a menos e A é meio abstrato demais e eu resolvi que ia botar uns desenhinhos aqui e eu queria fazer muito mais desenhinhos mas perdi a paciência mas eu queria que vocês vissem que na verdade uma dessas uma dessas triplas pode ser sempre pensada como uma matriz então nesse caso aqui a gente tem no meu desenhinho a gente tem chuva e sol e tem guarda-chuva e capa de chuva e aí você pode ver que tem essas quatro possibilidades e você pode escolher dentro dessas quatro possibilidades pode até escolher todas as quatro mas é que a relação total ou pode escolher a relação vazia nenhuma dessas coisas que você não gosta de uma delas ou você pode escolher simplesmente que guarda-chuva vai com chuva mas não vai com sol você pode fazer todas essa escolha a escolha do A é sua então muitas vezes as pessoas preferem escrever esses 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 objetos de PV como matrizes mas você ainda tem que você ainda tem que dizer qual é a parte do produto cartesiano que você está tomando como parte da sua relação alguma pergunta sobre essa ideia dos quais são os objetos acho que não pelo menos no nível desse desenho aqui é muito fácil já os morfismos mesmo no nível do desenho já não são tão fáceis porque na verdade a maior parte das pessoas que fazem teoria de categorias tendem a pensar que as coisas funcionam do mesmo jeito nas coordenadas quando a gente tem um objeto mais mais estruturado que nem a gente tem o nosso objeto é uma tripla a gente tende a pensar que os morfismos vão ser coisas independentes em cada coordenada e no nosso caso no caso do PV isso não é o que acontece a gente tem um morfismo de um objeto A mais A menos e A indo para um objeto B mais B menos e B ele vai na direção na direção para baixo de A mais para B mais e na direção para cima de B menos para A menos e isso assim para para algebrista não é um problema né porque não faz assim a gente sabe que a gente pode ter diferentes direções de funções em diferentes listas de argumentos e também não é muito complicado para para lógicos se você pensar nisso de uma maneira mais complicada porque você pode pensar que na verdade assim alguém estava me falando que essa história vem de Aristóteles essa ideia de que você quando você quer mostrar que uma proposição A implica uma proposição B que você quer você precisa mostrar que toda vez que você tem uma coisa de A você pode transformá-la numa coisa de B é essa parte do lado esquerdo no nessa nesse desenho mas aí você também tem que mostrar que um contra exemplo do B tem que ser também um contra exemplo do A e isso é a parte que volta do lado esquerdo direito então essa 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 noção de que para mostrar implicações a gente precisa pensar tanto em provas quanto em contra exemplos é uma noção mais ou menos tradicional em lógica mas que a gente agora está fazendo fazendo matemática em lógica matemática dessa noção mais ou menos intuitiva e aí a coisa que a gente quer que vocês pensem é que um objeto desses um A mais A menos e a relação A entre eles que você deveria pensar nisso como um problema os elementos do A menos são as instâncias do problema os elementos do A mais são as soluções possíveis e a relação A representa a corretude ou não da resposta então se a gente diz que AXY vale é igual a 1 significa que Y é uma resposta correta para a pergunta X e se AXY foi igual a 0 ou for falso significa que Y não é uma resposta correta para a pergunta X Valéria posso fazer uma observação? Claro, claro essa noção de interpretação que você falou que parece que já me falaram você que era do Estotélio ela me parece muito mais relevantista é, é verdade não é essa educação material essa ideia intuitiva que você apresentou você não acha? Exatamente Hitler é uma noção muito mais assim você chamou de relevantista no momento no fundo a gente tem uma conexão entre o B e o A é necessário mas o que eu estou falando é que a gente tem eu pelo menos a Elaine também eu tenho certeza a gente tende a pensar nisso numa implicação mais linear porque a implicação linear usa o seu argumento para produzir o seu consequente e nesse processo o antecedente desaparece né então essa parte assim os relevantistas já faziam isso muito antes de lógica linear chegar aparecendo no mundo né mas a gente acha que eu pelo menos acho que que é melhor pensar nisso como uma coisa linear do que uma coisa relevantista porque até atualmente a gente não tem sistemas relevantistas tão onde a teoria da prova funcione tão bem quanto a gente gostaria e a gente tem sistemas da prova um pouco melhores para lógica linear então por isso que eu tendo a pensar nisso como linear mas assim se você preferir pensar em relevantista eu também gosto eu também quero é de qualquer forma não me parece Aristoteles mas o que eu estava falando é que eu estava lendo um menino é acho que não sei se sérvio ou croata que estava desculpa sei que essa é uma má coisa não saber qual dos dois mas ele estava falando na tese dele que ele me mandou até depois que eu perguntei ele que falou essa história de que achava que que era uma coisa que vinha de Aristóteles e aí mandou a explicação que ele tinha mas eu posso mandar depois porque eu recebi muito recentemente e pode ser também que eu tenha me equivocado e que ele não esteja falando de Aristóteles nada eu estou lembrando errado mas por isso que vai ser bom eu te mandar de qualquer forma o que eu estava querendo falar obrigado a você eu acho que se a gente tiver mais pergunta e resposta a coisa fica muito melhor mas aí eu estava falando que na construção dialética a gente nunca sabe bem o que a gente vai pensar como pergunta o que é resposta então eu tendo a não gostar de usar a mais e a menos e a porque elas são todas muito parecidas é meio difícil de ler o que está acontecendo eu prefiro usar o x e alfa porque a relação normalmente é letra grega e o x em vez de a mais e a menos apesar dos dois serem uma parte de a eu acho que facilita um pouco na hora de fazer conta com esses objetos mas como a gente não vai fazer muita conta hoje não faz muita diferença então alguns objetos aqui na construção dialética na verdade são os objetos que o Samuel gosta normalmente porque porque eu vou falar em dois minutos que o Samuel faz tem uma variação da construção dialética que que vem um tanto da da literatura em teoria de conjuntos em particular de um paper de Moore Ruschowski e Dasmonja que insiste em uma condição extra nesses objetos de PV mas eu não insisto normalmente eu quero objetos em geral e assim a gente tem esses meus objetos aqui são vários tipos né então a gente tem essa ideia de que um objeto onde você tiver números naturais e igualdades onde n é relacionado a m se os dois forem o mesmo a gente está pegando só a diagonal da nossa matriz a gente pode fazer uma relação muito mais complicadinha onde você pega onde você tem um espaço de funções de n para n na primeira coordenada ou na segunda coordenada e na outra coordenada você tem simplesmente os números naturais e aí você relaciona uma função a um número natural se a função aplicada ao número natural for igual ao número natural então essa aí é meio não type não tipada né ou tipada de uma maneira esquisitésima a gente pode fazer a mesma coisa com números reais como eu estava fazendo aí de dizer que dois números reais são relacionados por menor ou igual se o primeiro for menor que o segundo e principalmente assim para a minha tese para muitas muitas das aplicações que vieram da minha tese a gente tende a pensar nesses objetos que a gente chama de dois que na verdade assim na verdade significa zero e um o objeto dois é constituído de zero e um ou seja falso e verdadeiro e as relações que a gente pode encontrar entre eles são muitas mas em particular a gente pode dizer que dois valores verdades são iguais ou dois valores verdades são diferentes e isso vão dar dois objetos diferentes da construção dialética e aí agora um pouquinho de propaganda do nosso trabalho do Samuel e meu na parte mais de cardinalidade do contínuo e combinatório que já tem um tempinho de 2017 mas agora voltando a parte que é mais que eu acho que é mais interessante para pessoas mais filosoficamente inclinadas é o que é surpreendente desse nosso trabalho é que em 1984 o professor Paulo Veloso é escreveu esse paper chamado Teoria de Problemas que apareceu nos cadernos de história e filosofia da ciência em 1984 onde ele descreve descreve essa teoria dele de problemas dizendo o que a gente não sabe o que é que é incógnita quais são os dados do nosso problema qual é a condição que os dados precisam satisfazer para fazerem para serem um problema e essas essas considerações e aí ele começa eu ia desaxomatizar uma noção de problema mas eu acho que na verdade eu vou usar o neologismo dos franceses eu acho que ele está mais modelizando a ideia de que o que são problemas e o que a gente pode falar sobre problemas quando a gente não a gente não está falando de um problema específico porque normalmente matemático e até mesmo e lógico também a gente tende a pensar em problemas específicos aqueles que a gente quer resolver hoje e a gente não tende a pensar no universo dos problemas que é o que o professor Veloso estava pensando em 84 o professor Veloso também falou que ele mencionou que ele tinha sido inspirado pelo paper do Komogorov e o Komogorov também tem essa noção de problema como uma tripla onde I e S são conjuntos conjunto I de instâncias e o conjunto S de soluções e sigma é uma a condição do problema de tal forma que uma um o S o S é a solução o Z é a instância né o então uma instância está sigma relacionada a uma solução se a solução sigma resolve o problema Z e é essa noção de problema de Komogorov que ele usa para dar uma semântica alternativa e intuitiva para a lógica proposicional intuicionista ele fala bem claramente no paper dele que a gente nunca assume que um problema é resolvível então não é lógica clássica você não tem essa coisa de que ou o problema é ou a solução funciona ou a solução não funciona a gente não sabe quais são tem uma noção de indecidibilidade da dos problemas o que me parece que para o Komogorov era uma coisa muito importante assim de se você vai jogar fora a noção de se você vai tentar ler uma coisa mais sutil na ideia de lógica proposicional básica você precisa ter uma razão para isso e para ele eu acho que era essa ideia de que problemas são mais fundamentais do que lógica do que fórmulas mas assim dá para ler o paper dele muito facilmente está para tudo quanto é lado se vocês precisarem pode pedir que a gente passa e o paper do Komogorov é muito muito razoável de ser lido eu pelo menos achei então o que eu e Samuel notamos é que os problemas do Komogorov são exatamente esses objetos da construção dialética na verdade eles são objetos da categoria dialética op e assim a gente já percebeu vocês já perceberam que assim a mesma ideia básica de que os objetos são triplas dois conjuntos e uma relação e que o que é super interessante que acontece aqui é que os morfismos do Komogorov também são os morfismos da categoria dialética mas peraí a gente está falando de 1932 é claro que não existia teoria de categorias nessas alturas certo a teoria de categorias só começou a se iniciar em 1945 e nessas alturas assim não tinha nada desse tipo então o que eu acho que a gente está fazendo o que eu acho que é uma das razões pelas quais esse paper é interessante é essa essa ideia de que quando Komogorov pensou nesses problemas ele não tinha nenhuma noção de que precisava transformar problemas em outros problemas ou por outra ele tinha uma versão na cabeça dele de que precisava transformar problemas em outros problemas e essa versão que ele tinha na cabeça dele de como é que se reduziam problemas a outros corresponde exatamente a noção de par de funções satisfazendo uma condição especial que na verdade é aparece na minha tese a partir das noções das noções do Kurt Gettle então eu acho assim que isso é fantástico pensar que que esses dois gigantes pensaram em coisas parecidas mas que a gente só consegue ver essa semelhança quando a gente quando a gente faz a abstração quando a gente vai para a álgebra e pensa nessas coisas como na formulação mais abstrata delas então a coisa que é importante aqui nesse argumento sobre os morfismos é dizer que por exemplo se a gente tiver um objeto um problema P' que seja um conjunto de instâncias I' e um conjunto de soluções S' e uma relação sigma' e a gente quer fazer um morfismo disso para um P com a mesma cara o morfismo desses dois objetos é um par de funções como a gente viu quando a gente está falando dos As e do B's onde na primeira coordenada a gente vai e aqui a gente está usando o Op porque ao invés de I para I' a gente está indo de I' mas o morfismo vai de P' para P e na vice volta no vice-versa a gente vai de S' para S até aí tudo bem como eu estava falando tem muita álgebra com essa cara mas o que não tem muita álgebra com a cara disso é quando você pensa que as as relações estão sendo transformadas também e que na verdade a gente tem que pensar que para todo Z em I e para todo T em S' se a relação sigma linha relacional o F as provas com os T's que são onde é que está o T aqui eu detesto quando eu mudo a anotação que eu fico perdida mas o que está acontecendo é essa história de que uma parte da relação implica na outra e essa implicação é como eu estava falando a gente estava pensando em dois pensando que zero é falso e um é verdadeiro e que sempre zero é menor que um porque falso prova verdadeiro e verdadeiro não prova falso então essa implicação aqui é que a gente pensa nela como construtiva ou ou intucionista alguma coisa desse tipo e o que o Kolmogorov estava falando ele não estava pensando em categorias de jeito nenhum ele estava falando de que isso significa que é que existe uma redução do problema P ao problema P P linha e e aí a gente o que eu mais queria fazer nessa nessa palestra já está chegando mais eu estou mais que atrasada é falar de dois exemplos que o Samuel me contou e que são muito interessantes porque por enquanto a gente está falando de problemas em abstrato conjuntos de tudo quanto é tamanho e é bem legal olhar para probleminhas que como que o Samuel acha são muito simples eu não vou falar assim o problema de geometria analítica vocês podem ler no nosso paper é super Oi? João Marcos eu posso fazer uma perguntinha? Claro porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho para uma coisa familiar mas eu fiquei interessado no que você escreveu no slide anterior se você puder voltar a ter esse exemplo porque até agora eu estava entendendo esse par de funções mais ou menos como se fosse uma conexão de galoá e agora você colocou só um lado você colocou só uma implicação não é um sim somente se mais ali exato é exatamente esse o ponto João Marcos a gente não tem um sim somente se a gente tem simplesmente uma implicação isso faz uma diferença gigantesca quando é uma versão lax como se diz em teoria de categorias da comodidade da comodidade daquele quadradinho porque na verdade as conexões de galoá são muito mais que nem igualdades do que reduções não é João Marcos elas são assim coisas que estão tentando ser igualdades as relações de galoá quer dizer são adjunções em teoria de categorias aqui a gente não tem uma disjunção a gente tem uma coisa que parece uma disjunção porque como você está notando você tem um F aplicado do lado esquerdo aqui e um F aplicado do lado direito aqui mas como você notou muito bem aqui a gente tem só uma implicação ou seja esse lado implica esse lado então isso aqui é muito claramente uma noção de de implicação construtiva a gente quando a gente tem uma implicação construtiva a gente pega a prova aplica numa prova de A e chega numa prova de B a gente não garante que tem um IF e um sim só sim porque na verdade funções normalmente não são reversíveis né e quer dizer então você tem toda a razão é exatamente esse o ponto dessa construção e isso também é o que faz essa construção ser bem diferente da chamada True Construction né a construção do True foi um aluno do Mike Barr que fez essa construção alguns anos antes de lógica linear ser inventada e muita gente usa a construção dele para muitas outras coisas também tem também tem muitas aplicações mas mas o que eu faço na vida é tentar falar para todo mundo que está usando a True Construction que eles também podem usar na maior parte das vezes a construção dialética e que na verdade muitas vezes você ganha por usar a construção dialética nem sempre às vezes a gente perde mas muitas vezes a gente ganha tá bom eu gostei eu só queria saber se existe algum critério sobre essa implicação você fala tanto que ela é relevante ou que ela é linear algum critério para o que é que ela vai garantir em termos da conexão do sigma com sigma linha tem alguma coisa que você espera dela assim prévia a construção dessa categoria dialética como eu estava falando eu acho que o que eu espero dela é que ela seja construtiva né então eu espero que quando você botar um falso do segundo lado dela aí que você tenha uma certa noção de negação que que na verdade não precisa ser duas negar não 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 precisa ser igual a porque é nesse nível que a coisa é construtiva dialética né coisa intuicionista que está sendo tá sendo usada aí no tá bom obrigado porque na verdade o que a interpretação dialética faz não é ser construtiva né ela ela é tão construtiva quanto possível e na verdade muito do trabalho que eu tenho feito esse ano passado com dois italianos super espertinhos o David Trotta e o Matheus Padetto é justamente mostrar que as coisas que não são construtivas na na interpretação dialética a gente também consegue modelar usando na interpretação lógica a gente também consegue modelar na na interpretação categórica mas que é mais difícil mas assim o que eu tô falando é que não é o que a gente usa dialética pra é pra estender habilidades que a gente tem com as coisas intuicionistas a gente quer mais do que as coisas intuicionistas e a dialética nos dá uma coleção de possibilidades bacana obrigado nada não eu que agradeço porque eu acho que como eu tava falando pra Itali eu acho que quanto mais pergunta melhor é então eu 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 não vou falar direito desse exemplo eu só quero fazer um exemplo estão vendo ali que tem um 24 ali né que tá quase lá é eu não vou falar muito desse exemplo mas a ideia aqui é de que você como eu tava falando a noção importante é essa noção de redução de problemas e aí a ideia fantástica do Samuel foi dizer olha Valéria veja isso aqui quando a gente tá pensando na nas coisas tradicionais que a gente aprende na escola elementar de transformar geometria em álgebra a gente tá reduzindo um problema e e eu e assim e aí essa conta aqui mostra qual é a a modelização que a gente tá fazendo pra isso mas eu queria mostrar um exemplo um pouquinho mais complicado depois se vocês quiserem a gente volta o Samuel pode ajudar também nessa história mas eu queria mostrar esse exemplo aqui tá então a gente tem aqui uma variedade diferencial bidimensional de duas dimensões né porque a gente tá falando de superfície contida no R3 é x é um ponto dessa variedade dessa manifold e e a gente tá querendo pensar em retas que são normais ao plano tangente dessa dessa variedade e a ideia desse exemplo aqui é super interessante porque o que a gente tá falando quer dizer o que o Samuel tá falando é que se a gente quiser encontrar a reta perpendicular a um ponto x qualquer de uma de uma de uma de uma superfície n é o através de um ponto x o que a gente precisa a gente pode simplificar esse problema na direção de um problema que é muito mais simples que é encontrar planos ortogonais pi e ro aí você vai falar mas peraí Valéria que é isso de onde é que saiu essa história toda e na verdade não é muito difícil de ver que que a gente assim a gente toda vez que você tem uma superfície uma variedade diferencial bidimensional você tem essa ideia do plano tangente que está centrado num ponto x certo tem aqui no meu desenhinho essa aqui é a minha variedade diferencial e esse aqui é o plano tangente nela e aqui o ponto x e essa ideia de que você se a variedade for diferencial você pode sempre encontrar um plano tangente é uma coisa que a gente aprende em cálculo 1 ou 2 sei lá mas o que a gente está pensando agora a gente está tentando pensar numa reta que seja perpendicular nesse ponto aqui e essa o problema de o que a gente vai fazer é reduzir o problema de encontrar a reta normal ao ponto x ao da 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 variedade m a gente vai reduzir isso ao problema de encontrar planos ortogonais e isso parece totalmente mágico para mim pelo menos então como é que a gente vai fazer isso a gente vai pensar muito abstratamente nessa ideia de que m são os pontos da nossa variedade l são as as retas todas as retas no plano no R3 é sigma o que é sigma peraí e me dá um jeitinho aqui de pensar porque o que eu quero falar deixa eu falar o que eu quero onde é que eu quero chegar e a gente depois olha as contas o que eu quero chegar é essa ideia de que encontrar reta normal a uma superfície a gente quer transformar isso no problema de encontrar planos ortogonais porque se eu sei como produzir um plano ortogonal ao outro então eu sei como produzir uma reta normal a uma superfície num dado ponto porque eu pego aquele plano eu pego o plano que é ortogonal ao plano tangente um plano que seja ortogonal ao plano tangente e olho para todas as versões que a gente todas as interseções de planos ortogonais aquela reta que a gente está tentando que a gente está achando e peraí então a gente considera uma reta perpendicular ao plano tangente e a gente pensa nos planos ortogonais que estão que tem essa reta no meio isso isso é super interessante quer dizer mesmo que você não que você não tenha lido ainda essa conta de como é que faz para mostrar isso é uma ideia super interessante porque você está pegando uma superfície diferenciável qualquer um M maluco você está olhando para a aproximação que a gente tem para ela que é o plano tangente no ponto X e você está transformando um problema genérico num problema que é bem mais fácil que é um problema de pegar dois planos e mostrar que eles são ortogonais ou que não são assim só intuitivamente é muito mais claro que se você me der dois planos eu sei ou esses aqui são paralelos ou eles são não são paralelos eles se interceptam numa linha então saber quando um plano é ortogonal a outro é muito mais fácil do que pensar numa superfície M diferenciável qualquer e aí nesse caso o que acontece para mim muito mais interessante é que o morfismo que a gente está criando ele não é o morfismo que eu acabei de mostrar para vocês que vai simplesmente de A para B de B para A mas ele precisa se referir ao ponto onde essa 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 reta normal está passando precisa pensar a gente precisa fazer saber onde é que está esse x que a gente está fazendo o plano tangente em x e isso é um tipo de morfismo do primeiro tipo de categoria dialética que que é a mais complicada que foi a que 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 veio da das ideias do Gero e e aí eu queria terminar nessa história de certas conclusões que a essa conexão categórica entre modelos dialéticos problemas de Komogorov problemas do Veloso e problemas do Blast mostra pelo menos para mim que o uso de categorias nos permite ligar áreas extremamente diferentes da matemática usando métodos muito simples é um pouco assim é o que o Samuel chama mas são métodos bastante simples sim os teoremas do PEPA são teoremas que o Samuel tem muito mais coisas a falar sobre eles porque eles são teoremas a respeito do axioma da escolha como os problemas do Veloso requerem o axioma da escolha enquanto os problemas do Komogorov e do Blast não requerem e como eu estava falando para mim a grande surpresa é começando com modelos de lógica linear começando com intuições completamente de teoria da prova como eu falei quando a Ita perguntou a gente vai parar numa noção abstrata de problema que é aplicável para coisas tipo teoria dos números análise geometria e atualmente bem recentemente a gente descobriu para programação funcional e modelagem de multiagentes e muitas outras coisas então eu queria terminar essa fala que já estamos mais que passados da hora desculpem eu queria terminar com essa famosa sentença o parágrafo do Tim Gowers dizendo que frequentemente há semelhanças entre soluções de problemas e às vezes as semelhanças apontam para fenômenos mais gerais que explicam simultaneamente várias partes diferentes da matemática esses fenômenos mais gerais podem ser muito difíceis de descobrir mas quando são descobertos tem um papel muito importante na simplificação e organização de conteúdos que podem nos levar à solução de outros problemas ou levantar questões novas e fascinantes e essa ideia o Tim Gowers falou nisso quando ganhou o prêmio dele o prêmio Fields dele em 2000 e essa ideia de que existe uma estrutura subjacente à matemática que às vezes a gente consegue ver certos pedacinhos dela é uma coisa que a gente vê em pessoas como o Tim Gowers e a tia também falou umas coisas bastante semelhantes então a gente a gente vai tentando pensar nos nossos métodos simples e nas nossas geometrias analíticas pequenas mas imaginando que talvez eles mostrem para a gente coisas mais surpreendentes e mil desculpas que passou dez minutos né bom agradecer a Valéia a aluno a aluno a fila o a a a Obrigado.